Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, galera, temos aí uma bomba brutal, cara, brutal Primeiramente aí, Feliz Natal de novo pra vocês aí, né? Mas amanhã tem vídeo, tá? Porque amanhã é 25, amanhã tem vídeo E vai ter vídeo também ano novo, e ter vídeo aqui todo dia, cara A não ser que falte luz, enfim Então aconteça alguma tragédia, mas normalmente é vídeo todos os dias Então só pra avisar que vai ter vídeo normalmente Vamos lá Vamos falar dessa bomba brutal aí, cara, que é sim a trilogia desses três jogos aqui Maravilhosos Que vocês dizem sentir falta desse Kratos aqui Ele está voltando Trilogia em 2024 Vamos chamar de remasterizado Porque hoje as empresas nem sabem mais o que é remaster, o que é remake Quando é remake, chamam de remaster plus Tipo Dead Space ou The Last of Us O pessoal costuma mais chamar de remaster plus Do que remake Beleza? Então quando eu digo assim remaster, entendo que pode ser um remake aos olhos de uns E aos olhos de outros, não Mas enfim Tá pra sair essa trilogia em 2024 Bom, eu vou deixar as fontes na descrição pra quem entende de inglês Vai lá e dá uma olhada Eu dei uma olhada, sim, o inglês é meio ruim Pedir ajuda em algumas pessoas E sim, o podcast lá do Xbox era Estavam falando desses vazamentos aí e tal Estou dando uma resumida muito grande E eles chegaram à conclusão aí de que sim Pode estar chegando Uma remasterização dos três jogos em 2024 Ponto Agora eu vou dar minha opinião Tá, pessoal? Se eu acho bom ou não Olha, eu penso o seguinte Pra mim Esses daqui Deveriam ser Refeitos É um jogo de Play 2 Tá Por mais que é uma versão remasterizada aqui do PS3 Mas eu acho que Não é que eles são datados Eles são jogos ainda muito jogáveis tranquilamente Mas sim, graficamente É um jogo que já é velho Então eu acho que ele Podia passar por uma Reformulação gráfica E eles fazerem Um remake Deixando os mods antigos Uma câmera Fixa Digamos Isométrica Em alguns pontos do jogo Né Já o God of War 3 Ele dá pra você fazer um remaster ali Top Precisa refazer ele Porque ele já tem um gráfico Bem atualizado Até pros dias de hoje Você joga o remaster aí Do God of War do PS4 Você não vê muita diferença O PS3 A diferença é que lá em 1080p 60fps Aqui é de 720p 30 Então assim É Esse aqui poderia ser um remaster É tranquilo Mas já Esse aqui precisa Passar Por uma reformulação Remake mesmo E tal Não sei Vamos ver E aí Eu sei que muitos vão me perguntar Pô, você não acha que isso aqui É pra arrancar dinheiro de otário Igual você? Não Isso aqui Pra mim Pra mim Aquela DLC do Valhalla Disse tudo Ali Quem jogou a DLC Já dá pra ver claramente Que eles iam fazer No mínimo Um remaster Mas eu acredito que vai ser remake Até o 3 Porque o Elion Foi refeito O Deus do Sol Então já tem um molde ali dele Então Eu acho que na minha opinião Sim São jogos Que se forem refeitos Remaster Plus Remake Como queira chamar Principalmente os mais antigos O 1 e o 2 São muito bem vindos Pessoal Eu não ligo pra essas coisas O que eu acho que a empresa Não deve viver só disso A empresa não deve viver só disso Porém eu acho que Suas franquias principais As mais antigas Eu acho que é muito legal Quando a empresa Ela traz Essas Velharias Podemos assim dizer Pros dias atuais Cara E a gente precisa É bom até pro público Mais Público mais novo Que não Não jogou Conheço muita gente Que começou a jogar God of War A partir de 2018 E aí não tem Esses God of War Nem pra PS4 Nem PS5 Simplesmente Tem o 3 Beleza né O 3 você pode jogar No PS4 No PS5 Mas o 1 e o 2 O Ascension Ghost of Spartan Tá tudo lá nos 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 consoles mais antigos Então eu acho que Esses God of War Merecem ali Serem relançados Novo set de troféus Com novas features Como vocês costumam Falar aí Novas features Inclusive Imagina que foda Imagina que foda Seria Se eles refizessem Esses jogos Com dois Modos de câmera Mano Ia ser O ápice Da loucura Imagina Você poder jogar God of War 1 e 2 E o 3 Na câmera Clássica E na câmera Que a gente Tá jogando Atualmente Os God Mais novos Desculpa Tá calor Pra caramba Imagina 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 o absurdo Que seria Imagina o quão Fantástico Seria Cara Aí sim Seria disparado Os melhores Remakes De todos Os tempos Porque os Que mais Se aproxima Disso São os Resident Evil Imagina Se a Capcom Pegasse O 3 O 3 É uma merda Imagina Se ela pegasse O 2 Por exemplo E deixasse Aquela câmera Que tem Aquela de botar Nova E a câmera Isométrica Igual alguns mods Tem alguns mods Por isso O PC é bom Uma das poucas Coisas que eu gosto Do PC É isso Tem um cara Que ele fez um trabalho Não sei se ele fez Sozinho Acho que foi Praticamente sozinho Que ele fez um mod Que você pode jogar Resident Remake 2 Na câmera clássica Mano do céu É um colírio Não sei como Tem gente que não gosta Daquela jogabilidade Eu amo Aquela jogabilidade Tanque E o God of War Olha que a jogabilidade God of War Não é nem Uma jogabilidade Tanque Ela é bem atualizada Imagina cara Como é que seria Extraordinário Eu sei lá cara Sei lá Sei lá Então assim Já existe um rumor Da trilogia Do que o Sony Eu não duvido Tá Eu não duvido Que eles possam Estar fazendo Que a Sony bot Todos esses jogos Eu acredito Não vai ser a Santa Mônica Ou não seria A guerrilla Que iria fazer o remaster Nem usando o God of War Não Seria Bluepoint Bluepoint É mestre nisso E detalhe Detalhe Um detalhe Que eu não posso esquecer Jogos viriam Dublados Esse aqui tem dublagem Em português Mas é de Portugal Eu prefiro inglês Desculpa aí Quem me acompanha É de Portugal Mas não dá não Eu não consigo Eu acho muito estranho Então assim Eles viriam dublados Em português BR Os três jogos Com as legendas Obviamente Também Ou seja Cara A gente só ia sair ganhando Claro que o preço A gente ia ter que ver Depois que preço Ia chegar Essa coletânea Aí remasterizada Pra mim Sensacional Sensacional Extraordinário Perfeito Perfeito Eu confesso Que eu fiquei Super animado Tô vendo o Twitter Bombar muito isso Eu pensei Pô cara Eu tava na rua Tá Quando eu chegar em casa Eu vou falar sobre isso Como eu falei Vou deixar os links Na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhada Lá e tal Se vocês quiserem Quem tem inglês Bem fluente aí Pode ir lá Ver à vontade E vocês vão ver Os caras comentando lá No podcast Né Enfim pessoal Mas e aí Vocês ficam animados Eu sei que tem muita gente Que odeia remaster Acha que isso é uma perda de tempo Porque já jogou o jogo Lá no passado Só que assim Cara Você poder rejogar um jogo Com uma história Extraordinária Sabe Com personagens Icônicos Ou com o Kratos Que é um personagem Que as pessoas dizem Que foi desconstruído E poder rejogar ele Com os gráficos Feitos desde hoje Com aquele temperamento Dele bruto Grosso Né De só matar Distribuir ódio Para tudo que é lado Então assim Você poder rejogar Esses jogos Com os gráficos de hoje Cara É muito bom Como é que tem pessoas Que Tipo assim Beleza As empresas Não tem que viver Não tem que viver Só disso Mas para para pensar Hoje os jogos Com alguma criatividade Com alguma história boa Tá difícil Cara Tá difícil As empresas Estão vendo Que fazer remasters E remakes Quando é bem feito Né Os remasters E remakes Dão lucro Dão retorno As pessoas compram Vendem bem Né Claro Tem algumas exceções E tal Por exemplo Parece que o O remake Do Tony Hawk 3 e 4 Não vai sair Porque 1 e 2 1 mais 2 No caso Não vendeu muito bem Mas eu te pergunto Não vendeu bem Porque o jogo Era muito ruim Na época Ou porque eles Não fizeram Um bom marketing Do seu Barra Remaster Remake Eu acho Que aquilo lá É um remake O que vocês acham Eu acho Que aquilo não teve Um bom marketing Porque nem eu sabia Que na época Ia ser lançado Um Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 Remasterizado Barra remake Eu acho Que não fez Muito sucesso Porque eles Chamaram de Remaster Porque aquele Jogo lá É remake Aquela porra Aquilo lá Não é remaster Nem aqui Nem na China Então assim Tudo depende Também do marketing As empresas Vão fazer um marketing Faz um marketing Porco Aí complica a situação Mas cara Eu fiquei animado Espero que lance Cara Isso aqui é Compre certa Essa trilogia Aqui Meus amigos Eu tenho certeza Que se vender bem Eles vão fazer O do O Ghost of Spartan O Channel of Olympus E o Ascension E essa Tipo assim Fazer remaster Desse daqui Agora Seria perfeito Porque são os mais conhecidos Que mais venderam bem Né Você vai pegar E deixa os que venderam mal Por depois Vamos lançar a trilogia Aqui desse Ghost of War As pessoas já vão ver Que esse daqui Foram bem feito E compro outro também Né Enfim Mas o que vocês acharam Comenta aí embaixo No vídeo Se vocês curtiram Essa ideia De remaster Barra remake Dos Ghost of War E deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela Força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis